Foi ao encontro do Ricardo, presidente do DAE, em Varzegrande, sobre a falta d'água. Eu mesmo, Pop, estive hoje de manhã com ele, conhecendo toda a estrutura ali. Ele explicou um pouquinho como que funciona o abastecimento de alguns bairros aqui, lá de Varzegrande. E ele explicou também sobre a falta d'água lá. Ele vai falar se já está normalizado ou não, Pop. E eu já chamo a audiência para nos mandar agora aqui qual o bairro que você está aí com falta d'água. Para a gente já ter uma relação, para repassar ele. Até porque hoje eu acho que nós teremos já uma boa parte de moradores de Varzegrande com esse problema já sanado. Eu topo a sugestão do Arthur. E a senhora em casa topa? O senhor em casa topa? Nós temos aqui uma entrevista com o Ricardo do DAE, o presidente do DAE, certamente está falando da volta regular ao abastecimento d'água. No teu bairro, já voltou, minha amiga em Varzegrande? Manda para a gente no WhatsApp e nós vamos repassar isso ao DAE, até para eles terem ainda uma melhor atenção aos bairros que ainda não voltou. Bebê, põe no ponto. Comandante, dá play. Pop, nós iremos explicar um pouco aí para a sociedade varzegrandense como que funciona o abastecimento de água aí na sua residência. Aqui nós temos uma central de distribuição na qual ela monitora todo o fornecimento de água para os bairros. Aqui nós temos duas bombas. Uma dessas bombas aqui, ela está abastecendo nesse momento a região do São Simão e a outra o Jardim Manaíra. Ou seja, nesse reservatório que está aqui, Pop, essa água está sendo liberada a esses moradores dessas duas regiões. Nesse exato momento, um técnico vai desligar esse fornecimento e vai esperar esse reservatório encher novamente com a captação d'água que vem do rio. Espera essa água ser tratada e novamente será liberado para outro bairro em Varzegrande. É dessa forma que funciona o abastecimento de água aos moradores aqui de Varzegrande. Bom, para a gente entender melhor como é que funciona essa distribuição de água aqui em Varzegrande, nós vamos conversar com o presidente Ricardo Araújo. Presidente, como que funciona? Nós observamos ali que a região do São Simão, Manaíra, foi ali fornecida a água, só que agora parou. O porquê que parou? Bom dia, Arthur. Bom dia, Pop. Bom dia a todos. Parou porque agora nós vamos recuperar o nível dos nossos reservatórios para abastecer outra região da cidade. Então a gente abastece por um período determinado, ou então um período que a gente tem os manobristos dentro dos bairros que verificam que a população foi abastecida para recuperar o nível, que essa recuperação do nível nada mais é o que o quê? Nós vamos captar a água do rio que nós estamos tratando, tratar ela, reservar para ela poder ir com maior pressão para os bairros. Esse tempo, por isso que existe essa manobra, para de um lugar para jogar para o outro. Presidente, aquele problema naquela captação lá na região da guarita, como que está? Já normalizou? A bomba está funcionando 100%? Sim, já normalizou. Desde sexta-feira, às 11 horas da manhã, já está em pleno funcionamento as duas bombas. Mais uma que chegou ontem de reserva está sendo montada lá. Nós também, paralelamente a isso, já estamos recuperando mais duas bombas que nós tínhamos antigas para também deixar de reserva. Ou seja, como é que funciona o sistema hoje? São três bombas, sendo duas operando 24 horas por dia e uma de reserva. Para não ter mais problema, nós estamos fazendo o quê? Nós vamos trabalhar com as três bombas, sendo uma de reserva. Estamos deixando já a prontidão, mais duas bombas de reserva. Então, nós teremos três bombas de reserva, que em torno de uma hora nós fazemos a troca desses bombeadores, para que não possamos passar mais pela situação que nós passamos duas semanas atrás. Hoje, pode dizer que algum varizagradense não tem água na torneira? Ô Arthur, ainda o sistema, como algumas pessoas já sabem, ele demora todo um ciclo para se resolver. É por períodos. De sexta-feira para cá, pode ter sido algum bairro que não chegou no ciclo dele ainda. Então, por isso que a gente fala que sempre demora de cinco a sete dias. Pode ter algumas situações específicas de alguma região, por pouca pressão ainda, não tenha sido abastido. Mas nos próximos dias, nos próximos abastecimentos, será normalizado. Então é isso. Se você tem essa dúvida, ou se no seu bairro ainda essa água não chegou, nos mande a informação que nós temos aí essa obrigação de repassar o presidente, que com certeza ele consegue aí dar uma solução para esse problema. Com a imagem de Maico Xavier, Arthur Garcia para o programa do Pó. Arthur, obrigado aí por essas informações. Presidente, obrigado. Eu quero só auxiliar o senhor e o município ainda mais, através do nosso munícipe, do nosso telespectador em Varzé Grande. Ele manda um vídeo da água jorrando próximo a máquinas do bairro Cristo Rei. E como já saí aí de Varzé Grande, já estou devolvendo para o senhor, porque eu tenho certeza que o senhor dá a ordem de serviço e para verificar lá melhora. Enche a tela e play. E aí, como é que está? Todo mundo sem água. E água jorrando, água limpa ali, ó. O maquinário aí parado. O povo não quer saber de nada não. Só p*** todo mundo. Vocês devem ter aí o endereço de uma forma completa. E assim que o programa terminar, repasse ao presidente, tá? Essa provocação do telespectador. Porque eu não lembro de ele ter falado, ó, eu estou na rua tal, o bairro tal, nesse WhatsApp. Ok, papi. Eu tenho o contato do telespectador e aproveitando a oportunidade. Eu imagino que sim. Eu imagino que você tenha o contato do telespectador. Sim. E aí você volta o retorno a ele exatamente para que ele forneça o bairro e a rua. E aí nós vamos repassar ao presidente Dudai para ficar de uma forma ainda mais completa. Agora sobre reclamações, papi Dudai, está chovendo aqui, papi. Não tem nem como falar agora. Olha.